É isso aí pessoal, sábado 19 de julho de 2014, esta aqui é a futura estação do VLT na avenida Pinheiro Machado, pertinho aqui da avenida, olha. A avenida Pinheiro Machado é a avenida do Canal 1 em Santos, originalmente por aqui passavam os trilhos da estrada de ferro Sorocabana, aqui a gente ainda vê, olha, os antigos trilhos da Sorocabana. E esse trajeto vai até a avenida Conselheiro Neves, mas aos pouquinhos a estação, esta estação, haverá algumas outras também, já está com uma cara de estação do VLT. O VLT na verdade é uma espécie de bonde moderno, nada mais é que um bonde moderno. E aqui a partir deste trecho, ele vai aproveitar o leito da antiga estrada de ferro Sorocabana até pertinho da ponte dos Barreiros na Vila Margarida em São Vicente. Mas em Santos, ele não vai seguir nesse trajeto, em boa parte ele vai mudar um pouquinho o trajeto, ele vai passar pelo centro da avenida Francisco Luiz Sérgio. Aqui vão começar umas obras para fazer a ponte que vai atravessar o Canal 1. É isso aí pessoal, um grande abraço e a gente vai acompanhando aí o VLT sendo construído em Santos. E aí E aí E aí